Olha, neste vídeo daqui eu vou mostrar se realmente vale a pena você estar comprando o meu curso, se ele realmente funciona, eu vou mostrar aqui se os meus alunos realmente estão conseguindo aplicar as estratégias e tá dando certo, então eu vou mostrar aqui tudo na tela pra vocês, tudo que tem dentro dele, se vale a pena, se funciona, se vale a pena, beleza? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre o meu treinamento em InstaViral. Olha, eu vou fazer aqui uma pergunta pra você antes de mostrar toda a estratégia, se realmente funciona as estratégias, eu vou mostrar tudo por dentro também, beleza? Mas é o seguinte, você tá conseguindo crescer o seu perfil sozinho, tipo, tá conseguindo 1.000 seguidores por dia, sei lá, 2.000, pelo menos 500 seguidores, você tá conseguindo 500 seguidores por dia, se você não tiver, pode ter certeza que tudo tem lá dentro, tem uma estratégia completa pra você estar aplicando, eu vou mostrar aqui, tipo, essa estratégia é incrível, tá? Então você vai, tipo, gostar muito, e se você não tá conseguindo crescer, é mais uma, tipo, mais uma oportunidade que você deve ficar aqui nesse vídeo, se você não tá conseguindo vender também como afiliado, meus alunos já estão começando a vender, crescer sozinho, enfim, fica no vídeo até o final que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eles já estão conseguindo crescer a sua estrutura, eles estão começando a vender, eles já estão começando a vender como afiliado, eles estão começando a crescer a sua estrutura sozinha, tipo, em 3 dias um aluno já bateu 1.000 seguidores, então a estratégia realmente é funcional, eles estão conseguindo, e ao longo prazo você vai crescer uma estrutura e vai vender como afiliado, vai vender todos os dias. Eu tenho a minha conta também, tá? Só pra você ter uma ideia, eu cresci uma conta do zero, até, tipo, hoje em dia ela tem 133.000 seguidores, tá? E, tipo, eu mostrei todo o passo a passo, tem tudo lá dentro também. Eu dei uma mentoria minha também, que eu expliquei toda a estratégia que eu fiz pra sair do zero, tipo, quando eu tava dando a mentoria eu tava com 10.000 seguidores, e hoje em dia eu tô com 133, então eu mostrei toda a estratégia que eu fiz dentro da mentoria, e só pra você ter uma ideia, nessa mentoria tá tudo dentro do InstaViral também, beleza? Então, tipo, é uma estratégia muito boa que eu fiz pra chegar do zero, na verdade, que eu fiz pra sair do zero até os 133.000 seguidores. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá funcionando lá dentro, eu vou mostrar o grupo também de suporte, a comunidade, e eu vou mostrar todas as estratégias que tem dentro do treinamento também, beleza? Eu estou aqui dentro da comunidade viral, do suporte, onde eu converso, e eles conversam entre si também, tá? Eu vou entrar aqui em mídia só pra você tá vendo uma coisa, beleza? Que eles enviam, eles enviam, tipo, vendas aqui, que eu consigo vender em dólar aqui, tá? Tipo, em dólar. A gente vende em dólar também, só pra você ter uma ideia, tá? Aqui, ó, eles fizeram a primeira venda também, tá? Aqui ele bateu 1.000 seguidores em 3 dias. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui em cima, tá? Ó, ele conseguiu rankear nas hashtags, um aluno meu rankeou 7.000 na hashtag, tá? Aí, tá, tem perfis aqui, beleza? Se estiver mostrando coisa demais, eu vou estar cortando aqui o vídeo, tá? Ó, você pode ver aqui que já já ele bate 2.000 seguidores, tá? Porque a estratégia realmente funciona. Você pode ver aqui, tá? Deixa eu estar subindo mais um pouco. Deixa eu ver. Aqui, ó, ele fez a primeira venda, tá? Aqui ele conseguiu fazer a primeira venda dele. Beleza? Ó, é isso aí. Ó, se eu não tivesse tomado uma restrição ontem, teria batido 1.000 seguidores com 4 dias. Ó, ele bateu no quinto dia. 1.000 seguidores. Tem alunos meus que conseguiram, tipo, em 3 dias. Eu, no nicho de emagrecimento, eu com o nicho de emagrecimento, consegui bater 1.000 seguidores. Imagina em outros nichos. Seria, na verdade, é bem mais fácil bater, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar mais depoimento aqui. Aqui tá mudando mais depoimento. Tá? Aqui é a venda em dólar. Olha, e essa menina aqui também, ela não entende muito do Instagram. Ela disse que não sabe mexer muito com internet, dessas coisas. E mesmo assim, ela conseguiu bater 1.000 seguidores em uma semana. Tipo, ela não entendia nada. Ela só seguiu o passo a passo do curso mesmo e conseguiu bater 1.000 seguidores, tá? Então, isso é bem legal. Porque ela não entendia nada. Uma pessoa que não entende nada conseguiu isso. Imagina uma pessoa que entende já. Aí, em 3 dias, você já consegue bater 1.000 seguidores tranquilamente. Quando você já iniciar, beleza? Aí tem mais depoimento aqui e tal. Olha, aqui tem outro aluno também, ó. Só com as dicas do Caio e com o meu esforço. Ele conseguiu 139.000 seguidores, tá? Ele mostrou aqui a conta dele. Esse aluno aqui também, ele tem 100.000 seguidores no nicho de emagrecimento, que é o Wesley Renan, tá? Então, é bem legal, ó. Criei esse perfil às 3 horas de hoje. Em menos de 6 horas, eu já consegui... Olha, eu consigo 300 seguidores em 6 horas, tá? Tipo, em qualquer nicho, você consegue fazer isso aqui, tá? O aluno tá subindo aqui, ó. Já ele pega 1.000 seguidores por dia também. Então, os alunos aqui estão bombando de verdade mesmo. Tem outro depoimento também, tá? Que eles falam, na verdade, que esse curso aqui é melhor que vários. Tipo, é o melhor que ele já comprou. Enfim, eu acho que eu não vou conseguir achar o que eles falaram aqui, mas eu tenho um depoimento. Se eu conseguir deixar a print aqui, eu coloco pra vocês, tá? Então, tipo, eles realmente gostaram. Porque o método realmente funciona. Muitas pessoas têm objeção e falam Nossa, você só consegue crescer Instagram nesses nichos que você só mostra. Tipo, depoimento eu mostro, eu mostro print de alunos mesmo, prints minhas. E às vezes parece um pouco o nicho, os nichos parecem um pouco. Mas é o seguinte, você consegue crescer com o método do curso lá dentro. Passo a passo, você consegue criar a conta do zero. Em qualquer nicho, você consegue estar crescendo, tá? Desde que você não apareça, tá? Você não pode aparecer porque o método... Você não precisa aparecer também pra estar ganhando dinheiro, beleza? E a gente trabalha com imagens virais. Então, a gente sempre vai estar pegando imagens virais do nicho pra estar postando dentro daquele Instagram específico do nicho, tá? Então, em qualquer nicho, você consegue entrar e conseguir vender e crescer também. É, ou você pode crescer a sua estrutura pra estar vendendo um produto ou você pode crescer a sua estrutura pra estar vendendo a própria conta que você cresceu, tá? Eu tenho um site chamado multimídia.com a partir dos 2 mil seguidores, você já consegue estar vendendo a sua conta por, sei lá, por 100 reais, 150 reais. Enfim, você pode aumentar dependendo do engajamento também, tá? Então, é bem legal porque você pode vender a sua própria conta e você viu que em 3 dias eu consigo crescer mil seguidores. Imagina, eu vendo uma conta aí por semana, 150 reais por semana só vendendo conta, tipo bato 2 mil e vendo a conta, bato 2 mil e vendo a conta. A conta que eu cresci do zero é esta aqui, tá? Você pode ver que eu estou com 133 mil seguidores. Quando eu gravei o vídeo que está na página lá do Insta Vial, eu tinha 83 mil seguidores, passou algumas semanas e eu já estou com 133 mil seguidores, tá? Então, realmente o negócio funciona, o método funciona. foi o método que eu apliquei para sair do zero mesmo, eu não estou brincando. E se você quer esses resultados aqui, cara, tem tudo dentro do meu curso, tá? Tipo, é completo, é passo a passo, eu crio a conta do zero, eu falo tudo, tá? Tudo que você precisa está lá, tipo, até nome de usuário eu dou, eu dou tudo. Passo a passo mesmo, tá? Ideias de nome de usuário, enfim, até isso eu dou lá dentro. Então, só para você ter uma ideia que realmente vale a pena, eu ensino vender também, não ensino só a crescer a conta. Eu sempre dou mais foco a crescer a conta porque eu gosto que vocês vendam todos os dias no automático, mas eu também ensino a vender, tipo, nos stores, enfim, outras estratégias também que tem tudo lá dentro. Então, é tipo, passo a passo mesmo, beleza? Você pode ver que aqui a conta, deixa eu estar colocando aqui, ela está crescendo muito rápido, há um segundo atrás, um segundo, um segundo, enfim. Ela não para, fica todo dia assim, ganhando seguidores, mais de 2.000 seguidores por dia. Aqui é a página, eu vou deixar o link na descrição para você estar acessando, tá? instaviral.eucaiomartins, tá? Tá? Aqui é a página, tudo certinho, tá? Quando você clicar aqui em aprender, você já vai conseguir adquirir o treinamento, tá? É, o treinamento é para quem? Aí você consegue ver aqui, ó, para quem quer crescer o Instagram e fazer vendas, beleza? Para afiliados, para fazer sua primeira venda também como afiliado, tá? Esses resultados aqui é o que você quer, aí tem depoimento de aluno aqui, ó, você pode ver que essa aqui é uma mentoria minha, tá? Aí, só essa mentoria tem tudo dentro do meu treinamento também, tá? Ó, meus 10k chegaram, consigo bater 10.000 seguidores, aqui também bateu, tá? Aqui, depoimento também, depoimento, aqui é a venda, Aqui, amigos meus também, aqui aluno meu, aluno, aluno, aluno meu também, aluno. Na verdade, isso aqui é uma print de like da conta, tá? Aí aqui aluno, aluno também, aluno, tá? Tudo aluno isso aqui, essas prints aqui, beleza? Olha aqui, 400.000 de alcance, 1.000.000 de alcance aí, 4.000.000 de impressões semanais mesmo, prints, tá? Aqui aluno também, tá? E tem vários alunos, tem muito, eu tenho muito mais depoimentos, só que eu não consegui colocar todos aqui, tá? Tipo, de 10.000 seguidores eu tenho muitos inscritos que conseguiram só com o meu conteúdo gratuito também, tá? O que eu iria aprender? Você vai dominar o algoritmo, eu ensino os três algoritmos que tem dentro do treinamento, é muito bom você estar assistindo, porque você vai, de modo que você vai ter outro entendimento sobre o algoritmo, sobre como crescer no Instagram, você vai ter outra visão, tá? Aqui, copywriting, eu dou também estratégia de copywriting para Instagram, para você estar vendendo, tá? Aqui, o método de seguidores é exclusivo, é o que o pessoal está mais gostando, o método de estar ganhando seguidores, que é muito exclusivo e bom aí, beleza? Aí, que hack de engajamento eu dou também, tá? Monetiza a ação do Instagram, eu entrego técnicas para estar vendendo, listas que você pode estar criando, listas lucrativas, automações seguras, você consegue aqui gerenciar várias contas de uma vez só, você pode estar crescendo várias e gerenciando várias para você estar vendendo, tá? Aí, aqui, eu ensino como ir para explorar, rankear nas hashtags, tá? Cinco pilares importantes para quem é do perfil que cresce. Tem várias coisas aqui que você pode estar vendo, tá? Aqui tem alguns bônus, que é a comunidade viral, como chegar nos mil seguidores por dia e melhores nichos para você estar vendendo, tá? Aqui, você vai gastar 40 centavos por dia para estar entrando no treinamento, tá? Tudo que tem no treinamento está aqui, ó. Se você quer ver tudo que tem por dentro, tá? Você vai clicar nesse vídeo aqui, que está aqui embaixo, beleza? E aqui, eu mostro tudo por dentro mesmo, eu mostro todos os módulos. Isso que é legal, tá? Então, se você quiser ver o que tem dentro do curso, só você estar acessando esse módulo, tá? Aqui, ó, eu entrego os materiais de estudo, beleza? Aqui é o suporte também. Eu tenho um canal salvo com muito conteúdo, tá? Então, é bem legal. Tem quase 100 aulas aqui para você estar assistindo, tá? E o legal é que quando eu crio a conta, eu fico lá no dia 1, dia 2. Aí, aqui, ó, domine o algoritmo do Instagram, nichos que crescem rápido, ganho nos seguidores, tá? Como ir para explorar, tá? E o legal é que eu crio a conta do zero, aplico o método e depois vou mostrando como é que está indo o resultado da conta. Então, isso aqui é bem legal para você estar vendo lá dentro do treinamento, beleza? Como ganhar mil seguidores por dia. Então, tem tudo aqui. Se você quiser ver todos os módulos, você pode estar entrando aqui na página e estar vendo o vídeo aqui certinho, beleza? Porque tem tudo mesmo, eu mostro todas as aulas, tá? E como você vai fazer para adquirir o treinamento? Você vai vir aqui, você sobe na página e vai clicar aqui. Aprender o método. Beleza? A gente vai aqui para o checkout agora. Você vai entrar aqui no checkout, você espera aqui carregar essa parte aqui embaixo, tá? O que irei aprender? Tem tudo aqui embaixo também do checkout, ó. Aqui tudo que você vai aprender com o treinamento. Tem os bônus também, que eu nem coloquei ali, tá bom? Tá? E aqui você vai estar colocando o seu nome, tá? Você coloca o seu nome, ó, Caio Martins. Aí você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail certinho, tá? Para chegar no seu e-mail, o acesso vai chegar no seu e-mail. Aqui tem as formas de pagamento, você consegue pagar em dois cartões. Caixa virtual. Cartão virtual, Caixa na verdade. Boleto. Conta da Hotmart, se você tiver saldo. Muitas pessoas estão comprando pelo saldo aqui mesmo, porque eu ensino a pessoa a vender. Aí ela compra, porque ela se sentiu grata, tá? Aí aqui você consegue colocar tudo certinho, se for boleto ou cartão. Aí você coloca o seu CPF aqui certinho e gera o boleto. Ou se for cartão, que eu recomendo, que chega na hora, já cai o acesso para você na hora. Você já paga por cartão que já cai. Se for por boleto, demora de três, dois dias úteis assim. De um a dois dias úteis, beleza? E é assim que você faz para adquirir, beleza? Então se você quer um passo a passo, que eu vou criar a conta do zero. Eu vou te mostrar todas as estratégias para você estar crescendo do zero a um milhão de seguidores, porque a gente vai encaminhar isso para isso aí, beleza? A gente não para de crescer dois mil seguidores por dia, três mil. E é isso. Se você quer o passo a passo mesmo, vai ser o seu melhor investimento que você vai fazer para você estar vendendo no marketing digital como afiliado, beleza? E é isso. Te espero dentro da comunidade viral, porque é lá onde é o suporte. Tchau e te espero lá dentro. Tchau.